E aí galerinha, onde você é a Serra do Azeite aí? Chovendo, 34 toneladas, vamos observando aí, ó. Movimentação no painel, como que funciona. Como eu falei, o freio motor ligado, sem problema, ó, devagarinho, a Serra, toda a extensão da Serra, ela pede pra descer a 60 km por hora, então você não vai ter problema, se você seguir a sinalização. Observe a velocidade, conta giro lá, ó, eu posso baixar a marcha aqui, ó, deixar o conta giro ir lá no azul, ó, proferir o motor ficar bem eficiente, tá no automático, você não pode usar o dispositivo de sensor no pedal. Tá tremendo muito nesse vídeo, deixa eu ver se eu me encosto aqui um pouquinho melhor. Talvez pare de tremer um pouco. Não vai dar pra ver muito bem, porque o volante atrapalha um pouco, mas só pra vocês terem uma ideia. Ó, conta giro lá em cima, ó, no azul, quando ele passa do azul, ele desarma e pula uma marcha, tá na sexta, ó. Posso pôr no AP, ó, tô carregado, 34 toneladas. Pista tá molhado, não tem problema nenhum com frio o motor não, gente, o pessoal fica questionando, esquece esse negócio de frio o motor, vá devagar que você não vai ter problema com frio o motor. Ali, ó. Quarenta por hora, velocidade. Descendo devagarinho, você não vai ter problema nenhum, não. Trinta e quatro toneladas. Ó, o freio motor que tá conjugado com o pedaço que você quiser, eu tiro aqui, ó. Ó. Desliguei o freio motor. Só que o veículo vai ter uma descida mais forte. Ó. Acionei. E pronto, ó. Usando o primeiro estágio aí do... No pedal, que é quando você só aciona o freio motor. Ó, mas ele tá descendo muito rápido, ó, porque ele tá baixo, ó. Se eu pisar nessa válvula que tem aqui embaixo do meu pé, onde seria do lado da embreagem, Nesse caso, no meu caminhão ele não tem, porque é câmbio automatizado. Ele tem um sensorzinho ali, um dispositivo que você pisar aqui, ó. Ó. Ó, ele baixou de uma nona com uma sétima. E aumentou a rotação e giro do motor. Isso significa que o freio motor ficou mais eficiente ainda. E se ele não tiver suficientemente eficiente, você pode vir aqui na alavanca de março do lado, ó. E baixar mais ainda, ó. Sexto, ó. Ele foi pro azul, ó. Agora ele vai reduzir bastante a velocidade. Subi de novo. Sétima. Ó. Oitava. Tô no sistema AP. Posso mudar, ficar aqui na borboleta pro sistema A. Descendo, respeitando a velocidade da serra, você não vai ter problema nenhum, ó. Acionando o freio motor. Velocidade ali, ó. 60 km por hora. Você não vai ter problema nenhum, não. Basta você evitar dar frenagens fortes nas curvas. Entrar rasgando nas curvas e achar que pode fazer tudo. Não é porque se trata de uma máquina com alta tecnologia, seja lá Mercedes, Volvo, Scania, qualquer outra marca. Você acha que o caminhão vai te proteger de tudo. Negativo. É você que é responsável por toda a movimentação do caminhão. Toda atitude, toda atitude que você fizer, vai ser responsável. Você. Então, você é o comandante. Ó a curva aí, ó. Devagarinho. 40 km por hora, 45 km. Soltei. Curva terminando. Ó lá, ó. Deixa eu correr. Nem freio uso, ó. Pra que que eu vou acelerar o caminhão aqui, ó. Sendo que ali, já vou ter que frear de volta. Não é. Deixa ele descendo, ó. Na própria inércia do veículo, ó. Freio motor. Só no freio motor. Se ele tiver pouco eficiente, você pode baixar a marcha aqui, ó. Oitava. Subir o giro lá em cima. No verde. Baixar mais ainda, ó. Mas pra isso, você vai diminuindo a velocidade, ó. 1.700 dias. Ó. 40 km por hora. Sem problema nenhum. Pode ir lá e pôr a mão na roda, que você vai ver que não tem... Não esquenta, não fumaçaia, nada. Porque você tá descendo devagar. E você começa descendo a serra devagar e termina devagar. Não fique dando arrancada no meio da serra. Porque você vai ter problema com freio. A radar ali de 60. Pessoal que não obedece. Olha o consumo do veículo, ó. Zero. Ele tá descendo só no torque da rotação. No vapor do diesel. Não tá gastando nada. Praticamente nada. Olha lá, ó. 9999 km por litro. Ou seja. Eu nunca vi um caminhão morrer descendo serra. Nem como. Ele funciona praticamente como O vapor do diesel. Não gasta nada. Não é botar na banguela. Não. Isso não existe. Isso é coisa de 500 anos atrás. Hoje esses caminhões... Não é que Deus o livre. Nem se fala. Às vezes. Perigoso. Você perde todo o comando dos veículos. Descer, desengastado. Ainda mais veículos, é... Esses veículos novos, eletrônicos. Tudo. Sei nem pensar uma constância. Não tem gasto nenhum. A galera aí, ó. De Floripa aí, passando aí. Se arrasa a Floripa. Aí, ó. Desce devagarinho. Posso soltar um pouco aqui, ó. É eu que determino onde eu devo soltar, onde eu não devo. Você não conhece a serra, tem medo, desce devagar. Entendeu? Eu desço isso aqui há mais de 20 anos. Conheço muito bem a serra. Ó, o cara tá maciando um pouco a roda lá dele. Um pouco não, bastante. As duas. Mas olha a velocidade que ele tá descendo. Pisando direto do freio. Vou ver se eu abro aqui, pode dar uma clareada lá. Tá muito escuro aí o painel, né, galera? Ó, o cheirão de lona. É uma coisa boa. Ó, a curva aqui, ó. Vagalinho. Eu não tenho perigo da carga tombar. Por quê? Porque eu tô devagar, ó. Tô 40, 50 por hora. Vai ver esse caminhão que desce, tudo correndo. Daqui a pouco tô ali embaixo, parado no posto, tomando café. E você passa por eles. Não é necessidade de pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Já dizia o velho deitado. Aí, ó. Aí, ó. Freio motor ativo. Já antecipo. Bem pra que eu possa fazer uma... É... Pisar suave no freio. Isso aí evita desgaste de lona, evita desgaste físico e evita fatiga. Você já vem trazendo o caminhão suave. Aí, ó. Só utilizando o freio motor. Se você ver que ele tá ainda descendo demais, baixa mais uma marcha. Uma nona, ó. Quanto mais pesada for a marcha e mais alto o giro, o contra-giro subir, maior a eficiência do freio motor. O freio motor, ele funciona conforme a alta rotação do motor. Alguma coisa mais ou menos isso. Não vou entrar no mérito técnico, senão eu vou confundir a cabeça com vocês. Ou seja, quanto mais alto o giro... Sabe o que é giro? Você sabe o que é giro do motor? É quantas voltas dá o motor por minuto. Né? Aqui no caso, aqui, ó. Tá mil... Mil... Ó, mil e trezentas voltas por minuto que ele tá dando. Isso é a batida que dá o motor. Ele tem um ponto, né? E aquele ponto é que ele determina quantas voltas dá o motor. Então, quanto maior o giro... Maior a eficiência do freio motor. Aí, ó. Descendo suave. As rodas geladinhas. Sem problema nenhum. Tô com 34 toneladas. Haja paciência, né, Jair? Fazer o trabalho assim, ó. Não tenho desgaste físico. As minhas lonas vão durar muito mais. Vou ter uma boa média. Não tô correndo risco. Aí, ó. Aí, ó. Um acidente, provavelmente. O cara tá fumacendo as rodas. Aí, se eu tivesse com as lonas quentes, eu já não teria como segurar ali, ó. Sei lá o que o cara conseguiu catar. Tá fervendo ali, ó. Agora, ele desceu tudo correndo. Daí, agora... Aí é o piazão novo, hein? Tá num bob ali. E dá ali falar no peixinho, ó. O que que acontece? Desce que nem um louco. Começa descendo que nem um louco. Aí, depois chega no meio da serra. Vai testar o freio. Não tem mais freio. Daí, fica que nem desesperado, hein. Daí, tem que andar que nem uma tartaruga, daí. Porque não tem freio. Se ele for correr, vai chegar lá embaixo e não vai ter freio nenhum. Precisa parar, do acordo. E aí, ó. Eu passei ele de boa, tranquilo. Ele ficou lá agarrado. Posso liberar aqui um pouco mais. Porque aqui já tá praticamente terminando a serra. Como eu conheço bem a estrada, conheço a serra. No problema. Tem problema aí, ó. Não sei se você deve ir a traseira lá. Freio motor acionado direto. E não tive nenhum problema com segurança, com a carga. Desse devagarinho. Só que isso é muito difícil, gente. Isso aí é... Até essa prática, se tornar hábito, é muito difícil. Principalmente pra molecada nova. Que gosta de ver adrenalina. Essas coisas lá da toda. Então, é muito difícil. Porque eu falo que não é... O mais difícil não é você descer a serra devagar. O mais difícil é você fazer isso, tornar-se hábito. Entendeu? Esse aqui é o difícil. Valeu, galera. Um abraço. Faço o que eu digo. Não faço o que eu faço. Desce devagar. Se tem problema, você vai ter menos cansaço físico. Vai desgastar menos o caminhão. Vai ter uma viagem mais tranquila e mais segura. Valeu, galera.